A novidade do dia seguinte, o canal agora tem um site, tem um site Curtindo Scooter www.curtindoscooter.com.br Estamos lançando o site essa semana, em sua versão beta ainda, tem muitas outras funcionalidades para a gente adicionar nele, mas vai ser através dele que você vai fazer a sua inscrição para o nosso primeiro evento, beleza? Novidade da semana, hein? Vamos lá, todo mundo acessando para conferir. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Ander Martins, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Curtindo Scooter. E no vídeo de hoje eu quero divulgar para vocês o nosso primeiro encontro de inscritos que vai acontecer nesse domingo, dia 18. Vai ser o nosso primeiro encontro de inscritos do canal. Ah, é um passeio exclusivo para scooters? Não, não é um passeio exclusivo para scooters. É para inscritos do canal, pessoa que curte, que acompanha o conteúdo, não importa o tipo de moto que você tenha, você está mais do que convidado para comparecer nesse passeio. A gente vai fazer um passeio bem legal, uma média de uns 63 quilômetros, um total de 120 quilômetros entre ida e volta. A gente vai para a Fazenda do Chocolate em Itu, São Paulo. A gente vai fazer um percurso muito, mas muito bonito pela Estrada dos Romeiros, que é conhecida por ser a Estrada dos Motociclistas, a Rodovia dos Motociclistas. É uma rodovia muito bonita, cheia de curvas, montanhas, paisagens naturais, volta da rodovia inteira até lá. É um passeio muito bonito. Vai ser muito marcante para quem quiser comparecer com a gente nesse primeiro encontro de inscritos, nesse passeio para a Fazenda do Chocolate, pessoal. Então, como que vai funcionar? Vai funcionar sim, a gente vai sair do nosso ponto de encontro, nós marcamos o nosso ponto de encontro na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 29, quilômetro 29 da rodovia Castelo Branco, no Graal, no Graal que a gente tem ali no quilômetro 29, é Graal, posto de combustível, tudo junto ali. Pessoal, não tem erro. Se você vem da zona norte, se você vem da zona sul ou se você vem da zona leste, você vai vir pela Marginal, ou Tietê, ou Pinheiros, dependendo do lado que você está vindo, de norte ou leste ou sul, você vai vir, quem vem da sul vai vir pela Marginal Pinheiros, quem vem da leste e quem vem da norte vai vir pela Marginal Tietê. Vocês vão acessar ali a rodovia Castelo Branco, vão se manter sempre à direita, na rodovia Castelo Branco e vão seguir até o quilômetro 29, até o Graal, tá ok? E aí a gente vai se encontrar ali, o horário, o horário que a gente vai se encontrar ali, às 8 da manhã, a gente vai se reunir às 8 da manhã, quem quiser chegar um pouquinho mais cedo, quanto mais cedo você chegar, melhor, que dá tempo de a gente ter um papo ali, combinar as coisas e sair, a gente vai passar o briefing para vocês, as instruções de como que a gente vai seguir esse passeio, e aí a gente deve sair por volta de 8 e meia da manhã, mais ou menos, tá? De lá, deve ser mais ou menos uma horinha ali, de viagem, tá? A gente vai fazer isso em uma velocidade bem baixa, para que todos sigam com segurança, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ficar preocupado, porque é um percurso tranquilo, você só deve manter sua atenção e não cometer excessos, né? Então venha com bastante tranquilidade, que vai ser um dia bem legal, pessoal. Então a gente vai chegar na Fazenda do Chocolate, e a gente passa um tempo ali, e depois inicia a volta, tá ok? Aí na volta, a gente está planejando parar no Castelinho da Pamonha, para quem não conhece, conhecer também, é um lugar bem bonito, bem legal que tem ali, para a gente conhecer, vocês vão curtir muito, muito mesmo, pessoal. Então assim, como que eu faço para participar? Você que deseja participar, aqui embaixo, na área da descrição aqui, eu vou deixar para vocês o link para vocês se inscreverem, beleza, pessoal? Então, todos vocês que desejam participar desse evento, desse primeiro evento do canal aí, reunindo todos os inscritos, que vai ser um passeio que, sem brincadeira, vai ser inesquecível, o percurso é muito bonito, não tem como vocês não gostarem, tá? Então, você se inscreve no link aqui embaixo, que vai estar aqui na descrição, é o link que eu já estou liberando para vocês aqui em primeira mão, contando para vocês em primeira mão, vocês vão fazer essa inscrição no site do canal, agora o canal tem um site também, e você vai poder fazer a sua inscrição lá, e assim fica muito melhor para a gente ter um controle de todo mundo que vai participar do evento, beleza, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixem aqui no comentário, na área de comentário aqui embaixo, que eu vou responder todas as dúvidas para vocês, de como funciona, uma outra forma que você tem também, de você obter mais informações, é participando dos nossos grupos, o link vai estar na descrição também, lá a gente vai adiantando algumas coisas, trocando bastante experiência por lá, para você não perder mais nenhuma novidade sobre esse primeiro evento que nós estamos promovendo, fica atento, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque na nossa área de comunidade do canal, a gente publica ali também, até com um pouco de antecedência, tudo o que vai acontecer, tudo o que a gente está planejando, então se você é inscrito, logo na aba de community, lá na aba de comunidade do canal, vai começar a aparecer para você as nossas postagens, entendeu? Então, antes do passeio, a gente vai atualizando as coisas, os detalhes ali, cheguem cedo, tá pessoal? Para dar tempo, a gente passar o briefing para vocês, as instruções de segurança, antes da gente seguir viagem, aí no nosso passeio, então, está aqui divulgado para vocês, dia 18, passando o domingo do dia dos pais, o próximo domingo, dia 18, às 9 da manhã, nosso primeiro passeio, encontro de inscritos, desculpe, às 9 não, às 8, para sair das 8 e meia, nosso primeiro encontro de inscritos, aí do canal, e vamos lá pessoal, vocês vão curtir demais, vai ser um grande prazer encontrar com vocês, conhecer vocês, muita gente, a gente já conversa bastante, aí pela área de comentários, pelo grupo, vai ser muito legal conhecer vocês pessoalmente, beleza pessoal? Espero que todos possam participar, se você não conseguir participar desse, não fique triste, a gente vai promover outros, você vem no próximo, e vai ser muito legal também, a gente fez uma enquete antes, aqui no canal, para decidir qual que ia ser a melhor data, para a gente poder fazer esse evento, para que todos pudessem participar, e acabou que a data do dia 18, acabou sendo bem votada, então, por isso escolhemos a data do dia 18, desculpem eu estar divulgando, mais incisivamente agora, um pouco meio que em cima da hora, mas é porque, eu estava tentando alinhar essa divulgação, junto com o lançamento, do site do canal, beleza pessoal? Mas fiquem ligados, porque, eu pretendo adicionar, muitas outras features, nesse site ainda, muitas outras novidades, vão surgir para vocês, a partir desse site agora, tá bom pessoal? então, eu espero que você se inscreva lá, coloque a sua senha certinho, cadastre um login para você, aí, a princípio, pode ser que você não entenda, ah, mas um cadastro de inscrição, por que eu preciso colocar login e senha? Já informa o seu login e senha, porque futuramente, nesse site, nós vamos ter muitas outras funções, e, assim, você já vai ter a sua conta criada certinho, para você acessar essas funções, beleza pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários aqui, que a gente vai se falando, esclarecendo as dúvidas, para que a gente tenha um evento, um passeio bem gostoso, bem legal, para que a gente se encontre, e seja um dia muito agradável para todos, beleza pessoal? Vou ficando por aqui então, mais uma vez lembrando, se não é inscrito, se inscreva no canal, se deseja nos acompanhar nos grupos, o link vai estar na descrição, nos siga nas redes sociais também, tá pessoal? Porque, eu estou adiantando algumas informações, também via Instagram, via nossas páginas no Facebook, então, acompanha lá, que aí, se tiver qualquer alteração, você fica sabendo, ou pelo seu feed do YouTube, porque eu vou postar na parte de casa, e você pode saber também, pelas redes sociais, beleza pessoal? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, e até a próxima, até o dia 18 pessoal! Ah, e uma outra coisa, que vocês não podem perder, está para sair, o nosso próximo vídeo, é sobre viagem também, e dessa vez, a Honda Elite aqui, rompeu barreiras, rompeu a barreira do nosso estado aqui, nós fomos para o Pico do Lopo, em extrema, Minas Gerais, vocês não podem perder, esse vídeo está incrível, sobre o vídeo de viagem, eu acho que vai ser, um dos melhores vídeos de viagem, com a Honda Elite, vocês não podem perder, nós fomos para a extrema, Minas Gerais, subimos a Serra do Pico do Lopo, tudo de Honda Elite, não percam, o próximo vídeo, beleza pessoal? Grande abraço para vocês!